Eu já fiz de tudo pra te convencer Andei rosas vermelhas vivas pra você Falei-me de amor Fiz outra canção A lua se foi e nem viu o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto eu errar as razões eu não vou desistir Se for praia chora, quero chorar forte Sei que eu te mereço E vou te esperar, passe o tempo que for Deixe-me guardar com esse meu salão Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Mas só pra ter você voar E toda arrependida de ser Amor, quero ser Segura aí a roda Segura aí a sofrer O meu salão O seu salão O seu salão O seu olhar Sou eu Quem cuidaria de um peço, por favor Não chora em pouca Não chora em pouca Faz amor É você Até você Sem mar E me amar Quero amar Vai longe Vai longe Segura aí a sofrer Segura aí a sofrer Estou completamente louco Nesse seu jogo Já quero nunca mais jogar O seu sorriso Eu penso que não é sincero Me desespero Mas quando o céu te voa mais Não vou mais Já não me deixe se olhar O meu sorriso Eu me inventei Pra disparo Só parecem lá Mas não consigo enxergar Tá tudo voado No caminhar Tá tudo voado O meu salão O meu salão É meu coração Para cantar os campos É lhe apaixonado Tá tudo voado O meu salão Tá tudo voado É meu coração Quebra Tá cheio de esquecer É lhe ficar Do seu lado Tá tudo voado Tá tudo voado Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim O cara esperto Fechado no meu corpo Só lhe disse Entre uma boca e outra Tá tudo voado Toda madrugada E nessa vida louca Me arrela sobe a cabeça E apaixonada Eu me esparri Eu me esparri Eu me esparri Eu me esparri Onde é que a gente fica? Onde é que a gente fica? Esperou a semana inteira Já chega na sexta-feira A sua moça não fez o pé e não Agora ela assou o dia Tchai! É perder o senso ao mais velho Será que ela não faz o que ela fica? Ela pega seu lugar Ela busca as amigas Vem pra balada com a pinga E vem sentada no colo Deitada no chão Fazendo moço E bebendo no chão E o copo? O copo ainda tá na música Sentada no colo Deitada no chão Agora eu posso E bebendo no chão E o copo? Escolheu uma velha história De uma flor Um beija-flor E conheceu o amor Numa noite fria de outono E as flores caídas do chão A estação que não ligou E a flor conhece o beija-flor E ele representa o amor E diz que o brilho é uma fase ruim Ela era a flor Mas linda do jardim A única que isso contou Merece conhecer o amor E como se orou E ela tem que ser a velha Que sim, a velha E te um beijão E te um beijo Obrigado.